Hello, friends! Sim, sim, estou aqui. Estão vendo esse barulho? É meu ar-condicionado. Gente, eu sou muito vagabundo, cara. Eu sou muito vagabundo. Se você olha no meu blog, o post disparado, mais comentado, mais elogiado de todos, é o meu primeiro podcast. E daí, nossa, que legal, você acertou uma fórmula que a galera gostou muito, uma fórmula de sucesso. O podcast foi, qual era o nome dele mesmo? Estado Emocional para Começar Palio, onde eu dei um monte de dicas. Então, lógico, como eu sou um empresário do mundo digital, um blogueiro, é que falar blogueiro não cabe muito com a minha idade. Mas, então a gente tem que investir onde está dando lucro, que é onde está dando retorno, que é o podcast. Mas não, eu não faço. Fiquei mesmo, claro, que estava fazendo outras coisas, vocês viram que o meu site mudou inteiro, que eu lancei o livro, etc, etc. Mas não é desculpa, gente. Não é desculpa. E o pior de tudo é que eu preparei um podcast, um podcast assim, o script de um podcast muito, muito legal. Que são umas dicas de coaching para você parar de jacar, para você conseguir e virar palio. Porque toda essa minha experiência com coaching, eu, cada um tem uma história, cada um tem um motivo porque não consegue seguir, porque engordou, etc. Mas várias coisas começaram a se repetir, né? Então, eu juntei essas coisas e vou gravar um podcast, só que não é esse. Não é esse. Porque eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando para fazer ele e estou enrolando ainda. Então, por que eu estou fazendo esse na frente? Por causa da história daquele órgão da OMS, ligado à OMS, que estuda o câncer, que colocou bacon e os embutidos na lista número 1 de produtos que causam câncer. Que aconteceu na segunda-feira. Mas por que eu não gravei, eu não fiz um comentário logo em seguida? Eu não gravei esse podcast logo em seguida. Primeiro que uma semana ainda está valendo. Vamos combinar, né? Uma semana está ok. Tanto que, hoje eu estou gravando, são... Que horas são agora? 4h40 da manhã. Sim, eu perdi o sono. E... São 4h40 da manhã. E eu vi uma propaganda da Veja, que a Veja, desse final de semana, como o assunto, foi na segunda. Vai falar sobre isso, né? E eu não gravei no mesmo dia, porque o Dr. Souto, no mesmo dia, foi lá e fez um post muito bacana, como sempre. Mas eu queria ver a comunidade palio. Eu queria saber o que os outros palios iriam falar, né? Os outros palios americanos, né? O Chris Kresser, o Mark Sisson. Mark Sisson, que se fala. E... É que eu estou me corrigindo, porque eu sempre falei errado, né? Como são S-I-S-S-O-N. E... E o que que a galera, que ponto que eles estão pegando? Pra comentar sobre isso. E eu gostaria de comentar pontos que ninguém comentou. Que ninguém comentou, mas que eu olhei e pensei, e a galera... Toda assustada, né? Com essa notícia. Então, vamos começar. Lógico que todo conceito que eu sigo quando eu vejo alguma notícia, é o conceito que virou um capítulo do meu livro, que tem três posts, que é sobre como estudar a palio. Porque a gente tem que estudar. Não adianta. A gente está tão impregnado na nossa vida inteira de que tais coisas fazem mal e tais coisas fazem bem, que simplesmente chegar e colocar assim, e falar assim, olha, não é verdade, tá? Gordura saturada faz bem. Era a pegadinha do malandro. E não funciona assim. A gente não vai acreditar. Se alguém for numa nutricionista palio, a nutricionista não fala nada. Simplesmente fala quais são seus objetivos, é isso, isso. Então, você vai comer assim, assim, assado. São esses alimentos que podem mostrar pirâmide palio. A pessoa vai sair e vai falar assim, assado, nutri, é louca. Né? Se ler algum livro... Não livro, não. Um livro já tem um embasamento. Você não pega só o resultado, não pega só a pirâmide. Então, é isso. Tem que estudar. A gente tem que saber o que está acontecendo, por que a gente faz o que a gente está fazendo. Simplesmente porque senão a gente não vai fazer. Porque a gente é cercado para o mundo de não palio. Cercado para um mundo que fala... Acabou de chegar uma mensagem da Dani aqui. Estou rindo muito aqui. Ah, é. A Dani Bete Bupi, ela está nesse exato momento com um grupo de palios. Eu ouvi lá que tem Lília, Nutrialice, o Josh, o Sr. Palio. Eu acho que tem uma turma bacana. E não me convidaram. Mas ficam postando coisas, tomando vinho, dando risada. E... Mas está bom. Eu moro em outra cidade. Está perdoado. Onde é que eu estava mesmo? Ah, é. Vamos continuar. Então, tem toda uma linha que você tem que seguir quando você vê uma notícia como essa, né? Então, vamos falar da notícia primeiro. Primeiro que a notícia você todo mundo viu no site do UOL, do TR, em todos os noticiários da internet que publicam mais rápido, né? Diferente do que uma revista veja. Olha que barato, né? Esse negócio de tecnologia. Antigamente, realmente, a gente tinha que esperar uma semana para ver uma reportagem. Hoje, não. Publicou, já estava nos grandes portais. E o que a gente lê é o seguinte, né? Bacon e embutidos... Não, eles colocaram linguiça disso também, né? Bacon, linguiça e os embutidos entram com uma lista de produtos cancerígenos da OMS. Aí, pronto. O que que, automaticamente, as pessoas já entendem? Bacon da câncer, né? Linguiça da câncer, salsicha da câncer, tudo, tudo da câncer. E o interessante é que as pessoas não vão nem clicar na notícia. Elas não vão nem clicar no artigo. Porque a gente só clica naquilo que a gente tem interesse. E no nosso caso, a gente tem interesse nessas notícias. Então, a gente clica. As outras pessoas, não. E já tomam isso como verdade de uma maneira muito simplista. E eu fico imaginando, por exemplo, sei lá, tem uma notícia de lado sincronizado. O Brasil perde a medalha, perde o pódio, não sei o que lado, lado sincronizado. Chutei um esporte, assim, bem, que não é muito comum. Eu não vou clicar na notícia. Eu vou ver só o artigo. Futebol, se você também não gosta de futebol. Mas se eu vejo, Palmeiras ganhou, foi pra final. Eu também não vou clicar no artigo. Então, e só esse fato já é um problemaço. Um problemaço pra passar uma coisa tão séria. tão séria, assim, que tem um grande impacto pras notícias, né? Pros meios de comunicação. Porque o que chega é bacon causa câncer. E quando a gente vê isso, a gente entende que dá câncer. Daí se você clicar mais um pouquinho, ou se alguma manchete for um pouco diferente, for um pouco mais comprida, alguma coisa, você, a notícia é mais ou menos assim, alimentos processados, carnes processadas, né? Aumenta em 18% o risco de câncer. Só que se você passa rápido nisso, sem pensar, vocês já estão vendo que nós estamos em camada, né? Se você passa por isso sem pensar, o que a galera entende é que 18% das pessoas que comem bacon, que comem não sei o que lá, tem uma quantidade, né, de 50 gramas por dia, aumenta o risco em 18%. Nossa, se você for dar uma olhada no Mark's Daily Apple, que é o blog do Mark Sisson, do Mark Sisson, nossa senhora, tenho que me corrigir, ele fala 100 gramas por dia, que ele leu, ele comenta tudo, muito no detalhe, ele fala em 100 gramas por dia, que aumenta em 17%. Então eu não sei aonde que está o furo, mas tudo bem que seja. Porque eu não li o relatório da OMS, o integral. Daí a gente já fica com a sensação que essa porra dá câncer. Só que daí se você for numa camadinha a mais, faz de conta que a gente é leigo, a gente só está estudando mais. Você vai ler a notícia. Quando você lê a notícia, quando você clica no artigo, você vê que ele é completamente brando. A postura da OMS é totalmente branda. Ela não é atacando. Tanto que eu postei ontem no meu Instagram, que saiu uma reportagem que, devido à reação do mundo, por causa do amado bacon, a OMS se retratou falando que não está falando para a galera parar de comer bacon. Olha só que louco. E adivinha o site de que programa que saiu isso? Do Benstar. Olha só que legal. Que, aliás, eu também postei isso só para tirar uma onda. Que o Benstar, talvez, ano que vem, vai deixar de ser... vai deixar de ser um programa para virar um quadro. E eu acho que isso é macumba do óleo de coco. Eles estão diminuindo por causa daquela questão do óleo de coco, que falou que óleo de coco faz mal. Estou zoando. Voltando. Aí, quando você vai ver, eles falam que aumenta em 18%. Só que o risco aumentar em 18% é o seguinte. Você pega um negócio que a incidência é 0,000000, aquele tipo de câncer do intestino. Aumentar em 18%, ele continua zero. Imagina, só para a gente entender. Imagina que você vai jogar na cena. A chance de acertar na cena é 0,0000000001, por exemplo. Daí você fala assim, você quer pagar um real para aumentar 18% a chance de você ganhar? Você vai falar, meu, de jeito nenhum. 18% não é nada. Não é 100%. Se 100% dobra, o negócio, o dobro de zero é zero. Então, um negócio muito, muito, muito pouco, você dobrar é zero. Ainda. Isso aí você já consegue ver e entender só de ler o artigo. Ainda não estamos questionando nada ainda. Calma que vai piorar. Então, só disso, você vai pensar, ok, comendo 50 gramas de processados por dia, acontece isso. mas, e se eu comer de vez em quando? Porque 50 gramas, eu sempre lembro quando a gente fica meio sem noção de quanto que é, né? 100 gramas, 200 gramas, 50 gramas. E eu sempre lembro na minha cabeça, quando, sei lá, quando eu era mais novo, morava com os meus pais, e eu ia na padaria comprar 100 gramas de presunto. Então, eu tenho a noção de peso assim, cara, isso é coisa de maluco? Escreve nos comentários aí, se isso é coisa de maluco. Você pegar um presunto e ter a noção de 100 gramas, então comer 50 gramas de presunto, de produto processado, todos os dias, é muita coisa. É muita coisa. Você come salame todos os dias, você come salsicha todo dia, porque mesmo se você for comer, talvez 50 gramas seja o quê? Duas salsichas? Todo dia. Ou é bacon, é salsicha, ou é peito de peru, é todo dia você come. Ou não? Porque daí a coisa já muda. Mas vamos continuar que a coisa vai piorar. Então, de cara, você olha e fala assim, nossa, comendo todo dia 50 gramas, acontece isso. Mas de cara, aumenta um pouco num número que é extremamente baixo, e comendo 50 gramas todo dia. Então você já fala assim, bom, ok, beleza. A questão é, o palio não come processado. A gente não come, a gente tende a não comer. Só que a gente, todo mundo, bem, todo mundo não, geralmente as pessoas são palio barra low carb high fat, né? Porque palio não é low carb high fat por definição, mas eles andam juntos porque eles tendem a ser. Se você tira todos os cereais da sua refeição, se você não come mais pão, se você não come mais açúcar, mesmo que você coma os tubérculos porque você seja magro, é difícil você ser uma high carb como é uma alimentação tradicional. Então ele tende a ser um low carb high fat. Anda lado a lado, né? Então, muitas vezes a pessoa é palio e de vez em quando tem algum lugar, não tem comida palio, ela vai fazer uma alimentação low carb high fat. E daí vai comer. Mas é de vez em quando. Mas é de vez em quando. Só que, esse de vez em quando, pra muita gente, tira todos os processados. Não vai comer um salaminho, alguma coisa. Mas voltando. Aí você vai olhar a questão do grupo 1. Vocês viram isso? Junto com cigarro. Daí eles colocam a questão junto com cigarro e daí você fala assim, meu, então é tão mal quanto o cigarro. Faz tão mal junto com arsênico e álcool. Tá lá. Vocês também viram isso que tá no artigo principal. Só que ninguém lê. O pessoal simplesmente lê a manchete e daí pessoas que eu nem conheço me marcam no Instagram e escrevem assim, olha só, é até falta de educação. Eu nem respondi essa porra. Tem gente que manda direct, tem gente que coloca no meu Facebook, no meu blog. E aí, o que você fala dessa reportagem? Ah, sim, cara. Olha aqui, olha aqui de povo sem educação. Em contrapartida, teve gente que colocou, postou isso daí no meu Facebook, falou, tequinho, querido, muita gente já deve ter perguntado, mas eu não vi sua resposta. O que você acha desse artigo? E daí eu falei que ia gravar o podcast. E daí ela falou assim, o Dr. Souto já escreveu, só pra acabar comigo, mas tá bom, mas a minha visão é uma abordagem bem diferente. Aí, onde é que eu tava mesmo? Ah, é, tá no mesmo grupo. só que uma coisa que não tá explicada, que não tá no artigo, o que são esse primeiro grupo, o segundo grupo que entrou a carne e o terceiro grupo? Não é a quantidade de mal que faz pra saúde. Esse que é o problema. E daí colocam o bacon junto com o cigarro, que aumenta, aí sim, é trocentas mil vezes a chance de risco de câncer no pulmão. Mil vezes. Várias mil vezes. Mais de, são vinte vezes, então, quantos por cento é isso? Acho que duas mil vezes? É isso? Não sei. Nem se compara. Só que a métrica da OMS é o seguinte, o primeiro grupo não é o tanto de mal que faz pra saúde, é o tanto de certeza que eles têm que faz mal pra saúde. Essa é a diferença. Então, definitivamente, aumenta o risco de câncer. Daí o segundo grupo que tem a carne provavelmente aumenta o risco de câncer. Esse causa câncer é terrível, né? Porque essa frase causa câncer dá a impressão que você comeu vai causar o câncer. E muita gente tá usando essa frase. E o terceiro grupo é que há chances de causar câncer. Só que aí a gente se perde porque isso daí não tá claro. Simplesmente é um grupo que tem bacon junto com álcool e cigarro. Aí a gente fica preocupado. Quer dizer, as pessoas que não leem, que não estudam, não precisa ler muito, tá? É só ler o próprio artigo. De novo, é só pra ler o próprio artigo pra entender. As pessoas leem só as headlines, leem só as manchetes e já saem no desespero. Reforçando as crenças. Vou falar isso daqui a pouco. Calma que tá piorando. Então, olha só. aí é essa diferença. Então tá junto porque eles têm certeza do bacon. Vou falar do bacon porque o resto a gente não recomenda mesmo, né? A gente não recomenda nada e que é muito raramente e não é palio, é low carb refet. Então, aí já fica todo mundo desesperado. só que o que que tem a ver o bacon? Ele está nessa lista. O bacon, pra gente, eu fiz um vídeo uns três meses atrás que tá no meu canal no YouTube, escreve lá sendo palio, que tem vários vídeos lá, por que que palio fala tanto de bacon? Por que que a gente tem camiseta, eu tenho camiseta bacon tente, eu tenho uma camiseta escrito isso bacon tente. Por quê? Quando eu gravei o vídeo, eu falo assim, gente, a gente não come mais bacon que as pessoas normais, só que a gente pode comer bacon. Então, a gente poder comer bacon, a gente curtir o bacon, é como se o bacon fosse nosso mascote, porque é um grito de liberdade sobre as diretrizes que falam que bacon faz mal, que tem gordura saturada, que não sei o que lá, agora que causa câncer. Então, a gente poder comer uma coisa que é tão boa, a gente curte isso, a gente tira foto disso, a gente coloca no Instagram isso, porque é a nossa liberdade. Ah, você tá comendo frango esturricado, sem óleo, eu tô comendo bacon. Entendeu? Então, a gente curte o bacon por causa disso. E quando eu gravei o vídeo, eu até comentei, eu nem tenho bacon na minha casa, e nesse momento eu também não tenho bacon na minha casa, mas eu tenho panceta, que fala, barriga de porco, que é um negócio que não é defumado e não foi por causa da... e não foi por causa da reportagem, foi por causa de uma receita, que na verdade, você come bacon, curte, e depois ele é um alimento como o outro qualquer, você não vai comer bacon todo dia que você vai enjoar, e eu meio que dei uma enjoada mesmo. Realmente, eu comi bastante no começo. E agora, eu nem tenho bacon na minha casa. Só que daí, vamos a outra questão. Calma que vai piorar, calma. Tem uma outra questão. O quão processado é? O que que eles estão falando, né? E... Porque, meu, você comparar bacon que é defumado, coloca sal pra ficar um ambiente inóspito para bactéria, tudo, junto com salsicha? Caramba! E se a linguiça for artesanal? E se o bacon for artesanal? Daí que você vai estudar, você começa a entender que esse processo de cura do bacon, ele tem, acho que, milhares de anos, 3.500 anos. Eu tava vendo outro dia como o pessoal fazia carne seca com esse processo, o pessoal, tipo assim, na época dos bandeirantes, eles colocavam a carne no lombo do cavalo e ficava fazendo o cavalo correr, que o suor do cavalo salgava a carne pra fazer isso, né? Então você fala, meu, mas esse negócio é natural. Mas parece que o problema... Ah, daí muitos falam de nitrito e nitrato. De novo, o Chris Kresser ficou puto. Depois, se vocês conhecem o site do Chris Kresser, dá uma olhada. Eu traduzi, eu traduzi um artigo que tem no centropalio.com um artigo falando do mito do nitrito e do nitrato. Por que que não faz mal que tem mais nitrato na sua saliva? E da onde surgiu esse mito, tudo? Que tem mais nitrato em vegetais do que em bacon em qualquer lugar. O que que é? Como é que funciona? Dá uma olhada lá. E o pessoal refazendo, reafirmando essas teorias. Aí, a grande questão, então, porque processado é, se passa por algum processo, é processado. Não vamos também ficar discutindo isso. você tem a chance por causa de agentes cancerígenos que podem surgir. Vocês já viram falar na forma que você faz uma carne, quando você torra muito ela, aquela parte torrada é cancerígeno? É disso que o pessoal está falando. e no site do 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 Marxism, foi, de todos os comentários, foi o que eu menos gostei, por incrível que pareça. Ele é o meu autor preferido pelo equilíbrio dele, mas ele não atacou muita coisa óbvia que era pra gente ter, pra ele ter defendido. E daí ele fala sobre isso, ele fala, tipo, o que ele fazia, ele fala uma coisa interessante que os outros não falaram, que é que você nunca pode considerar o alimento sozinho. Você tem que considerar o padrão de alimentação e coisas que às vezes fazem mal, se você comer com vegetais, com brócolis, por exemplo, tem agentes que defendem isso, isso daí anula, some. Se você for dar uma olhada no site, no artigo do Chris Cresset sobre isso, que ele fica puto, que ele começa a listar um monte de tipos de carne, um monte de, acho que, formas de preparo também, ele faz uma lista de estudos e podcasts falando da carne, como alguns diminuem a questão do câncer e outros aumentam em outros lugares, como todos os tipos de alimento, como vários tipos de alimento. Aliás, eu li um artigo também que dependendo como o que importa é como você faz o alimento, que é por isso que o bacon pode ser um bacon natural, sem adição de produtos químicos, nada, mas o fato dele ser defumado, que acontece isso, vegetais também pode acontecer isso. E essa é a questão. E ele fala assim, tem vegetais que dão câncer, sabe qual? Tabaco. Você pega tabaco na natureza, não tem nada, você queima o tabaco e respira, ele te dá câncer. Então, não é o produto em si, é como você faz. claro que nós não, de novo, não estamos falando daqueles super processados, tipo salsicha que a gente nem sabe o que tem lá dentro. Aí, uma coisa que vários apontaram, que o Chris Kresser falou muito, é como, é essa forma de estudo que faz ele esse levantamento das pessoas que participaram desse estudo. Esse estudo, gente, não é, não é ciência. Quer dizer, é uma ciência muito pobre, que é um estudo observacional. Você sabe como que é? Você pega um monte de gente e daí você pergunta pra ele o que ele comeu ano passado. É tipo, uma parte simplista é assim. E daí o cara de cabeça, ele vai falando. Esse processo tá explicado lá no artigo do Chris Kresser. Ele vai explicando. E daí ele vai explicando e você acha que o cara lembra tudo? Você acha que o cara mente? Você acha que o cara... E o cara vai colocar... E daí você pega essa galera e acompanha. O que que deu? Olha só, desde todos esses pessoais que comem embutidos, ele aumentou 18% o número de câncer dessa turma. Já considerando a chance de ter câncer. Desse tipo de câncer. Só que isso daí é muito, muito pobre. Por um simples fator. Você não isola as outras variáveis. Pensa, por exemplo, uma pessoa que come embutido todo dia. Qual é o padrão de alimentação deles? Eles são low carb e high fat e comem só isso? Ou eles comem bacon no meio de pão? De açúcar? Eles tomam refrigerante? Eles não fazem educação, exercício físico? Eles não se cuidam? Uma pessoa que come todo dia essas coisas? Claramente, eles não se cuidam. Eu tive uma tarefa pra fazer que eu não consegui realizar, que foi o seguinte, tentar achar o artigo que ele é famoso, esse estudo das enfermeiras. Então, eu não lembro o que que era, mas a mecânica era mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo, exemplo do que tomava, exemplo do que tinha, tudo, mas é assim, eles pegaram um grupo de enfermeiras, mais ou menos na mesma faixa etária e tudo, e a profissão delas era enfermeiras. E daí tinham aquelas que tomavam, por exemplo, multivitamínicos. Por exemplo, de 20, tinha 20 que tomavam multivitamínicos. Daí pegaram essas 20 que tomavam multivitamínicos e mediram algum fator deles, por exemplo, vamos falar, algum marcador sanguíneo de saúde. E essas que tomavam multivitamínicos estavam com a saúde melhor do que aquelas que não tomavam. Que resultado você chega com isso? De novo, tinham 40, 20 tomavam multivitamínicos. Você foi lá, foi medir a saúde delas. Essas 20 tinham saúde melhor do que as outras 20 que não tomavam multivitamínicos. Que conclusão você chega? Nenhuma. Quer dizer, com relação ao multivitamínico. Nenhuma. e você tem a tendência de achar que a resposta é que o multivitamínico faz bem. Mas não é. Não é essa a resposta. Por quê? Como que é o estilo de vida de alguém que se preocupa em tomar multivitamínicos? Uma pessoa que se cuida. Uma pessoa que provavelmente vai na academia. Uma pessoa que se preocupa em não comer muito embutido, por exemplo. Que sabe que se faz mal. Você está entendendo como dá para comparar com essa história de pegar um grupo que come todo dia 50 gramas ou 100 gramas que eu também já vi 100 gramas de processado todos os dias processados como eles podem levar a vida e isso outras coisas com relação a açúcar álcool cigarro serem o fator que aumentou essa incisão de câncer? Essa é a mesma lógica. Agora, não dá para fazer num negócio que demora décadas colocar todo mundo num laboratório isolar todos fazer um estudo randomizado prospectado tudo que seria a nata da ciência. Não dá. Não existe gente que vai ficar fazendo isso e então é o melhor que eles fazem. e daí começa a entrar em outro ponto que a intenção deles é sugerir as coisas mesmo que olha tem fortes indícios disso para os governos tomarem decisões das suas diretrizes alimentares as suas sugestões então olha a gente fez um estudo assim então não é uma coisa que mente que nada é uma coisa que eles mostram só que cai na cai na mídia vira pânico aí entra outra questão e por que que não falam do açúcar por que que ficam atacando o bacon nosso querido bacon nosso mascotinho é por que que não vai falar do açúcar que é óbvio vocês não assistiram o fed up que tem no netflix vocês nunca viram bom se vocês estão ouvindo esse podcast com certeza vocês sabem a história do açúcar é por que aí que entra outro artigo de outro palio chamado robinwolf famosíssimo também um dos tops que ele ele deu um repost que eu também coloquei no meu instagram pra quem não me segue que tá ouvindo isso é arroba coach tecumentes é ele colocou é um artigo do jornal the guardian de 2003 falando que a OMS tinha mandado pro congresso americano um relatório sugerindo mudar de 25% por dia o máximo de ingestão de açúcar para 10% por dia os lobistas caíram em cima dos congressos e o congresso mandou falar pro OMS que se eles publicarem esse relatório eles iam cortar os fundos meu tá lá tá lá o artigo do the guardian aí você começa a questionar tudo aí você daí você já é igual uma pessoa que mentiu pra você e daí é outra pessoa é um outro artigo que eu vi que eles falam que esses esquemas OMS tudo eles querem falar o que já tá impregnado na cultura popular que já é fácil de ser aceito ou não é fácil de ser aceito que alimento processado faz mal é o que a gente todo mundo sabe que não pode ser a base da alimentação que governo não isso é dica pro governo tá bom que governo que tem tabaco é cigarro álcool arsênico e alimento processado na pirâmide alimentar como base e começa a jogar pra torcida porque são as coisas que realmente vão fazer diferença que realmente vai mudar porque você acha que palio leva tanta pedrada palio leva pedrada o tempo inteiro porque se você for por exemplo vegetariano que é super contra as diretrizes também ele não tá falando que as diretrizes tão erradas eles tão falando não importa eu tenho um bem maior que eu protejo os animais e dá pra ser feliz e saudável sendo vegetariano daí tudo ah então beleza palio não a gente chega de mansinho e fala assim galera desculpa eu não queria atrapalhar aqui a festa de vocês assim mas essa base de pirâmide alimentar cheia de cereal não tá bacana não dá uma olhada nesses estudos aqui então pessoal esse negócio de gordura de colesterol tá tudo errado gordura a gente evoluiu comendo isso isso aí não tem como fazer mal também tá errado tem essa história aqui do Ansel Keys tudo né da década de 50 60 70 quando surgiu a pirâmide alimentar tem toda essa história aqui de onde surgiu esse mito tem no blog sendo palio.com também e aí a gente toma pedrada porque vai ter que mudar é revolução tem gente poderosa que não quer desde os poderosinhos que alguém que sempre pregou isso escreveu um livro sobre isso dá aula disso ou alguma coisa assim até grandes indústrias que tem muitos interesses econômicos hoje a soja é uma commodity muito importante imagina se soubessem o tanto que faz mal soja não pode falar trigo então imagina o que nós vamos falar de trigo e daí você começa a questionar toda essa questão do OMS só que e aí entrou ainda a questão da carne vermelha imagina com tudo isso com tudo que eles falam assim ah não muito provavelmente com certeza isso aqui causa câncer de acordo nos nossos estudos imagina eles falarem da carne vermelha de novo entrar naquele segundo grupo que é o que provavelmente aumenta o risco de câncer calma aí você não poderia nem estar falando que processado causa câncer aumenta o risco de câncer olha só como eu percebeu como eu tenho a tendência de falar também causa câncer você não podia nem estar falando isso do do bacon e você ainda fala assim olha não temos as provas provavelmente carne vermelha de novo quatro anos atrás aconteceu a mesma coisa tem no blog Dr. Soto tendo o Chris Kresser ele listou tudo o negócio com relação a carne vermelha de novo e sendo que eles estão assumindo que nem tem evidências fortes sendo que nem pro grupo 1 tem tô sendo repetitivo já falei isso então olha que absurdo negócio de perpetuar esse inconsciente coletivo de que gordura e colesterol faz mal o Chris Kresser fala cada hora eles ficam dando uma desculpa porque falar que carne vermelha faz mal por causa de colesterol e gordura já não tá colando mais e daí cada hora vem com uma coisa e eles falam que não tem prova então não fala então não fala se você tá falando que não tem estudo forte o suficiente o que você fala que é estudo forte já não é então esse subgrupo nem fala pelo amor de Deus continue estudando aí tá difícil ser a gente né mas tudo bem o que eu sempre falo é o seguinte mais forte mais forte do que levantar a bandeira ficar discutindo é a gente ser o exemplo de sucesso dessa alimentação daí a galera vai se curvar e vai com o tempo eu tava pra gravar uma entrevista com o Hilton do Palio Diário a gente tá tentando achar tempo e ele tinha mandado a pauta do que ele queria conversar e uma das coisas ele ia me perguntar como que eu acho que vai ser a Palio no futuro daqui a alguns anos daqui a 10 anos por exemplo a Palio no padrão de alimentação e o que eu acho que vai ser o seguinte eu acho que vai ser a gordura liberada muita gente vai entender que gordura saturada é boa gordura da picanha é boa vai muito entender que gema de ovo é bom meu o ovo já tá muito liberado é difícil achar alguém que fala que ovo faz mal se achar puta coitada dessa pessoa então alguém que ouviu isso né aliás alguém uma menina estudante de nutrição contou tá lá no meu no meu Instagram um cara que me segue até respondeu que um professor humilhou ela quando ela foi falar das coisas tá escrito lá no meu Instagram o professor me humilhou quando eu fui falar das coisas assim no meio de todo mundo me humilhou no sentido de tratar mal não humilhar com argumentos que esse é a humilhação mais gostosa que tem mas não tem então eu acho que vai ser com a gordura liberada mas não vai cair o consumo de açúcar não vai porque tá muito impregnado imagina sumir toda toda pizzaria toda questão de massa todos os doces todos os negócios não vai sumir imagina e daí vai ser uma combinação que vai ser uma bomba né high carb high fat jesus bom já tô no devaneio o que mais o que mais gente então é isso rolou esse podcast extra aqui tô falando quanto tempo 36 minutos nossa é muita coisa só pra um assunto né e recados comentem aqui o que vocês acham opinião se vocês viram alguma coisa comentem nesse post e esse próximo post eu juro que eu vou tentar fazer semana que vem ou vou fazer né tentar não eu vou fazer eu vou fazer que vai ser muito legal que vai dar tempo pro projeto verão que vai assim pra você realmente conseguir e eu vou explicar porque eu coloquei no meu instagram um uma nutricionista que conversou comigo ela fez ela seguiu uma dica que eu dei de fazer um calendário manual ela fez um post lá e me agradeceu e eu e esse calendário eu dei um repost e falei que vou ensinar como que usa esse calendário que a gente faz pra que que ele serve pra gente conseguir atingir nossos objetivos na palio né de conseguir emagrecer conseguir seguir parar de jacar tudo e é isso que eu vou falar no próximo podcast e mais legal ainda como eu vou falar de muita coisa geral de muitos casos de clientes de coaches meus eu vou marcar um dia pra fazer um periscope pra galera pra gente conversar e pra galera contar os fatos que atrapalham ela mesmo por exemplo ela trabalha numa doceria parece que o certo é doçaria de falar acho que é assim como é que ela faz ou então tem o meu namorado que é super contra e eu não consigo por causa toda vez que eu saio ele me obriga a comer não sei o que lá daí a gente pro periscope eu vou tentar conversar caso a caso só que eu vou marcar no próximo podcast espero que vocês tenham gostado gostei de falar ainda tá quente porque tem menos de uma semana notícia espero que vocês não parem de comer bacon por causa disso porque eu não vou parar e a base da minha alimentação ele nunca foi também então tô tranquilo ok pessoal valeu um beijo